Ontem a Nádia Malwad falou que o Atlético iniciou a sua procura por um treinador para 2024, algo que a gente já imaginava que o Wesley Garvalho não permaneceria no cargo e que o clube iria buscar no mercado alguém que pudesse ocupar essa posição no comando técnico do clube. E na mesma notícia a Nádia informou que nomes sul-americanos, nomes de fora do futebol brasileiro, começam a ser custados, algo que o Atlético não faz há bastante tempo. Fica até o desafio, qual foi o último treinador de fora do país que o Atlético teve? Acabei de lembrar que nem foi há tanto tempo assim que foi o português Antônio Oliveira. E que agora o clube busca encontrar esse nome no mercado e a gente começa a entrar num cenário que é um pouco mais complexo que é em relação à dificuldade de achar esse nome no mercado. Hoje, não só o Atlético, mas qualquer time que perde o seu treinador ou não tem mais seu treinador à disposição ali, ele vai ter dificuldade de ir no mercado da bola e encontrar um substituto. Acho que um grande exemplo disso é o líder, ou ex-líder do campeonato brasileiro Botafogo, que a partir do momento que perdeu o Luiz Castro, teve muita, muita, muita dificuldade para encontrar um treinador. Passou pelo Bruno Laje, um cara de Premier League, não deu liga. E depois veio o estagiário, o Lúcio Flávio, não deu liga. Até que contrataram o Thiago Nunes. Então, acho que dá para dizer que hoje é uma peça rara um treinador que chegue e gere algum tipo de impacto positivo em clubes do futebol brasileiro. Eu fiquei pensando, 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 tentando entender o perfil do Atlético, tentando entender o perfil da diretoria do Atlético para refletir e chegar à conclusão de quem poderia ser esse treinador que chegaria e faria o perfil do Atlético, poderia ser esse cara que agradaria a diretoria do Atlético, contribuiria para a diretoria do Atlético. Eu confesso que todos os nomes que eu penso, cara, tanto brasileiros quanto de fora do país, eu encontro em alguns poréns. Ah, será que a parte financeira, o cara que tem uma comissão técnica muito, muito grande, né? Um cara que não vai conseguir de maneira simples adentrar o clube e trabalhar com a comissão fixa já, um treinador que tem uma ideia de jogo que não é tão compatível com o nosso elenco. Então, eu decidi de uma maneira pontual aqui, separar três pontos para que a gente pudesse tentar entender um perfil. Qual é o perfil ideal de treinador do Atlético? Quais são as características que o próximo treinador do Atlético precisa ter para assumir o Atlético em 2024? E não só assumir, óbvio, um técnico que possa ter resultados expressivos, um técnico que possa fazer o Atlético voltar a brigar por títulos, que é a nossa grande meta na temporada. E todo mundo sabe disso. Então, eu separei aqui três pontos e a gente vai descorrer em relação a esses três pontos. Deixa o like, se inscreve no canal, essa ajuda de vocês é maravilhosa. E o número três eu botei, capacidade de lidar com jovens. É não só lidar com jovens, mas potencializar jovens. Porque o próprio Wesley foi um cara muito importante. O Knopp teve sua melhor temporada na carreira com o Wesley Carvalho. O Vitor Roque teve seu melhor momento com o Wesley Carvalho. O Quid teve seu melhor momento com o Wesley Carvalho. O Christian teve seu melhor momento com o Wesley Carvalho. Então, assim, vários jovens que a gente vê, a chegada dos apelhos, a chegada dos que viu, vários jovens que a gente vê, eles foram bem com o Wesley. E eu acho que é um desafio também do próximo treinador fazer com que essa base que o Atlético tenha de jogadores jovens, não necessariamente categorias de base, mas uma base que forma o time titular do Atlético quase por completo, ele seja potencializado e continue crescendo. Porque faz muito parte do projeto Atlético essa capacidade de desenvolver jogadores jovens. Então, por exemplo, o Zapeli tem potencial de crescimento. O próximo técnico tem que chegar, tem que dar carinho ao Zapeli. O próximo técnico tem que chegar e tem que dar carinho ao Esquivel, tem que dar carinho ao Bento, tem que dar carinho ao Kaká para que esses caras cresçam e, obviamente, não só carinho, né? Mas encontrar um esquema que eles se sintam confortáveis, fazer com que esses caras entrem muito bem no modelo de jogo. Todo mundo se sinta ali muito bem acomodado. E não acomodado de estar no comodismo, acomodado de estar pronto e com condições suficientes para fazer um grande trabalho. Então, essa questão de lidar com os jovens eu acho fundamental. O número dois, jogo vertical. Porque, assim, a gente fala sobre identidade de jogo, a gente fala sobre ideia de jogo. E, cara, nada, absolutamente nada, que me venha à cabeça de uma característica específica do Atlético seja maior que o jogo vertical. Para mim, o Atlético que agrada o torcedor é aquele Atlético direto, aquele Atlético rápido, aquele Atlético que ataca o espaço. Isso, para mim, é o Atlético que agrada o torcedor, sabe? O Atlético, assim, pontual, o Atlético de toque de bola um pouco mais lento, de um jogo mais posicional, não acho que faça tanto sentido. É um jogo mais de transição, é um jogo mais em verticalzão mesmo. Acho que foi a palavra mais usada, por exemplo, para definir o Atlético do Thiago Nunes. E acho natural que a gente use para definir um Atlético ideal, um Atlético que a gente deseja. A ideia de um Atlético na cabeça de um treinador também. Então, acho que é menos toque para lá, toque para cá, toque para lá, toque para cá, e mais um jogo direto mesmo. E, para terminar, algo que parece óbvio para qualquer liderança, mas eu acho importante a gente destacar cada vez mais a questão do pulso firme. O Atlético, ele tem um mérito que é o mérito de um elenco jovem e muito unido, tá? O Atlético, ele tem esse mérito, não é fácil você ter um grupo unido. Só que é um grupo que, ele não tem a mesma áurea de outros momentos. Ele não tem o nível de ambição de outros momentos. Ele não tem a capacidade de encontrar esse espírito competitivo quando precisa. Então, é uma pegada meio Palmeiras. O que que faz o Palmeiras competir temporada atrás de temporada? O treinador dele, o Abel Ferreira, sabe? O que que faz, por exemplo, o Flamengo competir temporada atrás de temporada? O elenco. Então, a gente precisa que esse treinador seja um pouco mais Abel para que tire sempre desses jogadores essa capacidade de competir, essa capacidade de não se acomodar e sim essa capacidade de tentar estar sempre lutando, tentar estar sempre brigando mais, tentar estar sempre buscando as vitórias. Mas, porque esse grupo nessa reta final de temporada, e olha que é um grupo que eu gosto, ele mostrou essa fragilidade mental de maneira muito clara, assim, e isso me incomodou bastante. E a impressão que eu tenho é que o Wesley, em algum momento, ele não conseguia tirar mais dos jogadores, porque os jogadores, eles também não estavam dispostos a dar mais. Por isso que eu bati tanto na tecla. Cara, às vezes não é só o Wesley, às vezes não é só o Wesley, às vezes não é só o Wesley. Às vezes é o grupo de jogadores também que não dá essa resposta. Então, esse pulso firme para cobrar, esse pulso firme para os jogadores ouvirem ele, esse pulso firme para os caras abaixarem a cabeça e entender que existe uma hierarquia no vestiário, é fundamental, porque se for para os jogadores comandarem, fodeu. Se for para os jogadores, assim, montarem em cima de um treinador, vai ser muito difícil. E não é o que montaram em cima de Wesley, mas, cara, era um interino. Ele não tinha o respaldo nem do cargo, que às vezes o cargo ele fala por si só. Wesley não tinha nem esse respaldo. E eu acho que os jogadores acabaram aproveitando esse cenário e deram uma acomodada. Sim, pessoal, então acho que é isso. Algumas características que eu acho importantes. Quero saber de vocês. Tentei separar duas questões de gestão de grupo, né? Se a capacidade de lidar com jovens, mas não só gestão de grupo. Acho que também tem esse lado técnico. Mas o pulso firme, sim, parte de gestão de grupo e o jogo vertical mais direto. Que eu acredito que seja o ponto de desequilíbrio na parte tática. Uma característica muito clara em relação ao que é o Atlético. E acho muito forte isso nessa identidade, nessa cultura de jogo. Os principais times da história do Atlético tiveram essa característica. 18, 19, 13 e até mesmo 21. 2004 também tinha muito forte. Quantos gols a gente não fez contra-ataque em 2004. Então, acho que o treinador ideal passa por esses pontos. Acho que o treinador ideal passa por essas características como um todo. Sim. Valeu, pessoal? Tamo junto. Era isso.